Música O meu nome é Sibirino, como não tenho outro de pia. Como há muitos Sibirinos, que é santo de Romaria, deram então para me chamar Sibirino de Maria. Gente, ele nasceu em Pernambuco, mas morou muito tempo aqui no Flamengo, neste prédio. Ele foi um dos maiores poetas da língua portuguesa, autor de clássicos como Morte e Vida Severina. Os 10 anos da morte de João Cabral de Melo Neto, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Música Assim como uma bala enterrada no corpo, fazendo mais espesso um dos lados do morto, assim como uma bala do chumbo mais pesado no músculo de um homem, pesando-o mais de um lado. Qual bala que tivesse um vivo mecanismo, bala que possuísse um coração ativo? Igual ao de um relógio submerso em algum corpo, ao de um relógio vivo e também revoltoso? Relógio que tivesse o gume de uma faca e toda a impiedade da lâmina azulada? Assim como uma faca que, sem bolso ou bainha, se transformasse em parte de vossa anatomia? Qual uma faca íntima ou faca de uso interno, habitando num corpo como o próprio esqueleto de um homem que o tivesse sempre doloroso, de um homem que se ferisse contra seus próprios ossos? Ferreira Goulart, grande coleguinha, jornalista, intelectual, poeta. Fala de João Cabral. Qual a importância de João Cabral na poesia brasileira? Enfim, fala um pouco sobre ele, sobre a poesia de João Cabral. Bom, a poesia de João Cabral, ela marcou a poesia brasileira em um determinado momento, especialmente do que ficou conhecido como a geração de 45. Foi um momento em que a poesia brasileira, depois do modernismo, que desorganizou as formas tradicionais da poesia, que buscou a linguagem coloquial, o verso livre e tal, até o poema piada. Com João Cabral e essa geração se volta às formas rimadas, metrificadas e tal. Então é uma geração que busca a forma, que busca o trabalho da forma. E o João Cabral, dentre esses poetas, ele é o mais preocupado com a questão formal da poesia. José Castelo, coleguinha, um grande jornalista, meu colega de redação na revista Veja, está há muito tempo atrás, crítico literário, escritor, prazer enorme. Prazer meu. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. José, você escreveu um livro, João Cabral de Melo Neto, o Homem sem Alma, né? Por que esse título, hein, cara? Olha, o João Cabral, ele é sempre apresentado como um sujeito duro, um poeta cerebral, cheio de teorias na cabeça, de uma escrita fria, racional, da qual os sentimentos, o lirismo, a sensibilidade estariam banidos. Por que que o João era um poeta tão rígido? Porque ele vivia sempre num estado de grande convulsão interior. Por que que ele tem uma escrita tão organizada? Porque ele tinha uma cabeça completamente caótica. Por que que ele prezava tanto a frieza? Porque ele era um cara completamente apaixonado pelas coisas. A poesia, pro João Cabral, é um terreno de luta. Eu até acho que, às vezes, as pessoas, alguns críticos, tendem a ver João Cabral como um poeta racional, coisa que ele não era. Racional é teoria dele. Porque, na verdade, o fato dele não querer fazer da poesia uma coisa confissional, ele também não quer fazer uma coisa espontânea. Porque tudo é para não ser espontâneo. É para ter o controle da criação do poema, da construção. É para não ser espontâneo. Então, ele entra em conflito com o fluir da linguagem, com a construção natural que a gente fala espontaneamente. Então, essa espontaneidade ele não quer. Então, ele cria um verso contraditório, difícil, como ele próprio, às vezes, diz, como se fosse uma pedra na boca. Eu tenho a impressão que o esforço do poeta, pelo menos do poeta, do tipo da poesia que eu procuro fazer, compreende, é esse. Se compreende, quer dizer, é a pessoa dizer coisas que naturalmente são abstratas, mas dizer essas coisas através de uma linguagem concreta. Fala um pouco da história do João Cabral. A história de vida, como ele nasceu, a família, então, um pouco sobre isso. O João nasceu em Pernambuco e viveu a infância e a adolescência em torno, sobretudo, do Recife, onde, desde cedo, ele conviveu com o círculo de intelectuais Pernambuco. Fala um pouco dessa coisa da paixão dele para o futebol, essa coisa aí. Ele sempre foi apaixonado por futebol, desde menino, Anselmo, e ele queria ser jogador de futebol. E chegou a jogar pelos juvenis, se eu não estou enganado, do América, de Pernambuco, que era o time dele de paixão. E tem até uma história muito curiosa e um pouco dramática, que ele disputou um campeonato pelo América, o único que ele disputou como jogador, mas o América foi bastante mal. Finalmente, chegou-se a final do campeonato, só não vou lembrar o nome dos times que disputaram a final. E um desses times que chegou a final, eles gostavam do futebol do João, então fizeram um rápido contrato para que ele disputasse a final por esse time. ele disputou e o time foi campeão com ele. E isso era uma coisa que o perturbava muito, porque ele foi campeão, jogou um campeonato inteiro pelo seu time, o time afundou e foi campeão por um time que era um adversário do time dele. Uma coisa importante dizer é que o João, desde menino, foi muito deprimido. Ele tinha um tio psiquiatra importante, se não estou errando o nome, Ulisses Pernambucano, que chegou a submetê-lo a um tratamento contra a depressão e a dor de cabeça crônica, famosa, que já vinha desde a juventude, internando numa clínica psiquiátrica por 30 ou 40 dias em que ele foi tratado à base de choques de insulina, que era um tratamento, na época, de ponta, hoje a gente vê como uma violência isso. Mas na época, o próprio tio aplicou nele, portanto na época era um tratamento em que se acreditava na eficácia. Não teve o menor resultado, o tio desistiu e achou que o sobrinho não tinha mais jeito, que aquela dor de cabeça era de fundo psicológico, duraria, durou a vida inteira e que a depressão, se convenceu de que a depressão era uma marca do temperamento do João, desde menino. Ele me dizia que no fundo o que ele sentia era melancolia, ele dizia a vida inteira ficaram me tratando à base de antidepressivos, me internaram para cuidar da depressão, até hoje eu vou ao médico, reclamo, logo o médico quer me dar antidepressivo, ninguém me entende, o que eu tenho não é depressão, é aquela coisa que os poetas do século XIX tinham, melancolia, é dor no peito, eu sinto uma dor no peito, que é uma dor psicológica, e isso não tem remédio que cure. E ele vivia nesse conflito entre o mundo interno dele, cheio de paixões fortes, com uma hipersensibilidade em relação ao mundo, e por outro lado, essa escrita talhada, a faca, essa escrita seca, e a poesia dele é contenção, é palavra justa, ele dizia que a imagem, para defini-lo como poeta, era do escultor, o que é o escultor? O escultor é o sujeito que pega uma pedra e vai tirando pedaço, tirando pedaço, tirando pedaço, até que aparece a escultura fabulosa, é a escrita do corte, da faca, ele tem toda essa ideia da faca na poesia inteira, escrever para ele era cortar, e o curioso é que o único poema lírico que o João escreveu, o seu grande poema lírico, que é Morte e Vida Severina, era um poema que na velhice ele renegava. Maria Clara Machado, que hoje é um nome muito conhecido no teatro, tinha organizado um grupo teatral muito interessante no Rio, chamado Tablado, e ela um dia me encomendou um alto de Natal, compreende? E eu escrevi então Morte e Vida Severina, compreende? De encomenda. Aqui estás carregando, irmão das almas, embrulhado nesta rede, dizer que eu saiba, há um difunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja a sua morada, E sabeis quem era ele, irmão das almas, sabeis como ele se chama ou se chamava, Severino Lavrador, irmão das almas, Severino Lavrador, mas já não lavra. Elba Ramalho é essa grande artista brasileira que a Rigol dispensa a apresentação. Elba, conta pra gente como você foi apresentada a obra de João Cabral. Anselmo, eu conheci João Cabral quando eu tinha 14 anos, eu conheci pela sua obra, lógico, a minha professora de português, professora Elisabeth Mariero, uma mulher fantástica, transformou a sala de aula, que a gente detestava a professora e a forma como ela ensinava, e também passamos a detestar português, todo mundo. Então ela viu que a turma era rebelde e falou, eu vou trazer a poesia. Essa turma fez um teatrinho, dividiu em corais, em dois grupos, pra falar poesias. Então a gente passou a se interessar por português e pela poesia. E nesses poetas selecionados estava, evidentemente, o grande e maior de todos, que é João Cabral de Melo Neto. O poema mais arrebatador a princípio, que a gente encenou, inclusive, pra ele, dois ou três anos depois, eu devia ter uns 16, 17 anos, foi o Morte e Vida Severina, que pra mim é imortal. Fala um pouco agora desse reencontro da obra do Cabral, o reencontro com Morte e Vida Severina, já agora no especial da Globo. Foi, eu já estava cantando quando a Vansini, Walter Vansini, me convidou. Eu fiquei, foi reticente assim, eu fiquei, vou, não vou. E me chamou pra um personagem dificílimo, mas extremamente forte, que é a Rezadeira, a Mulher da Janela, né? Pobreza, miséria. Esse poema tem uma profundidade muito grande. Eu fiquei, assim, com muito medo de não saber fazer na televisão, não tenho habilidade com a televisão. Muito bom dia, senhora. Que nessa janela está. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar. Trabalho aqui nunca falta, quem sabe trabalhar. O que faze o compadre na sua terra de lá. Hoje fui sempre lavrador, lavrador de terra-mar. Uma espécie de terra que eu não possa cultivar. Isso aqui de nada adianta, pouco existe o que lavrar. Mas diga-me, retirante, que mais faze eu por lá. Também lá na minha terra, de terra mesmo, pouco ar. Mas a terra calva da pedra, sempre capaz de arar. Também de pouco adianta, nem pedra aqui que amassar. Diga-me ainda, compadre, que mais faze eu por lá. Meu nome é Severino. Como não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram em torno de me chamar... Severino de Maria. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, que foi o mais antigo senhor dessas seis Marias. Como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? Vejamos. É o Severino da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais cinco havia, com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finadas, Zacarias, vivendo na mesma serra magra e o sul em que eu vivia. Olha aqui, a meu lado, o cineasta e um grande amigo, Zé Lito Viana. Tudo bem, Zé Lito? Grande, Anselmo. Certinho. Prazer é eu. Zé Lito, conta aí como é que foi o seu encontro com o João Cabral. Como surgiu a ideia de fazer esse filme? Quando eu vi a peça no Tuca, em São Paulo, eu e a torcida do Flamengo, todo mundo, todos os cineastros brasileiros queriam fazer um filme sobre morte de vida Severino. A peça me marcou muito, foi uma experiência muito forte de eu ter visto. Depois vi no Teatro Municipal de novo e veio no governo Geisel. Eu fui trabalhar na Embra Filme. Fui ser assessor do Roberto Faria. Quando eu saí de lá, eu estava, digamos assim, com o capital para fazer o filme que eu quisesse, porque eu tinha dado o meu esforço durante dois anos ali na Embra Filme. E aí eu falei, bom, é a hora de eu fazer. Não era politicamente talvez a hora certa de fazer o filme, porque ainda era em plena ditadura. Mas aí eu quis fazer aquele filme que eu gostei, que era o filme que estava, vamos dizer assim, eu tinha a maior vontade de fazer. Era morte de vida Severino. Conta aí pra gente, você pagou a promessa de colocar o poema O Rio na mesma obra? Eu paguei a promessa com muito prazer. Pra mim, talvez as coisas que eu mais gosto do filme, na verdade, são as coisas que saem dali do poema do Rio. É interessante a mistura, porque o Rio Capibaribe nasce e deságua no Recife, que é a mesma trajetória. A trajetória do Rio Capibaribe é a mesma trajetória do Severino. Sempre pensar em ir caminho do mar. Para os bichos e rios, nascer já é caminhar. Eu não sei o que os rios têm de homem do mar. Sei que se sente o mesmo e exigente chamar. Eu já nasci descendo a serra que se diz do Jacarará, entre caraibeiras de que só sei por ouvir contar. Pois também como gente, não consigo me lembrar dessas primeiras léguas de meu caminhar. Você falou da forma que ele buscou, que ele construiu e da obra dele. Então, em termos de temática, que observações você faz? Os temas que ele mais optou, o que mais chama a atenção nessa época? Ele começa tendo como temática a própria poesia. Depois dessa primeira fase, ele entra numa temática social, que começa com, se não me engano, com o cão sem pluma. E aí já é, o rigor formal continua, mas o tema aí é Recife, é a cidade do Recife, são os contrastes dessa cidade, a população pobre, é o rio como um símbolo dessa divisão social, dessa... Aquele rio está na memória como um cão vivo dentro de uma sala, como um cão vivo dentro de um bolso, como um cão vivo debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele. Um cão, porque vive, é agudo, o que vive não entorpece, o que vive fere. Mas depois ele retorna a uma temática com a faca só lâmina, por exemplo, ele retorna a essa temática da própria poesia, do modo de fazer a poesia, tendo como tema o procedimento do poeta ao fazer o poema. A poesia tem que ser uma linguagem sensorial. Ora, se é uma linguagem sensorial, compreende? Embora ela esteja transmitindo uma mensagem para a inteligência, compreende? Ela deve usar palavras concretas, porque as palavras concretas são palavras que se dirigem aos sentidos, compreende? Eu acho, por exemplo, que uma palavra como maçã, ou manga, ou pão, ou cadeira, são palavras muito mais poéticas do que, por exemplo, tristeza, melancolia, angústia.